Tá, essa é um pouquinho mais complicada. Meu top 3 de cores preferidas. Escreve! Doi! Ai, mas... O meu medo! Ai, o meu medo! Ai, o meu medo! Você me mete tudo! Fala, galera! Hoje eu tô aqui junto com o Arthur. Fala aí, gente! E junto com a Eduarda. Oi! Hoje nós vamos ver quem me conhece mais. Isso aí. A gente fez um vídeo desse no canal do Arthur. Isso aí. E vai sair ainda. Eduarda. Então, aguardem. Vocês tem que conferir pra ver se eu venci ou Eduarda, gente. É, gente. Então... Amiga! 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 Então, nesse vídeo eu também decidi fazer pra ver quem me conhece mais. Amiga ou amigo. Vamos ver quem me estampou mais na internet. Bom, então, ó. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho da notificação. Pra sempre ser um vídeo novo, você ser o primeiro a assistir o vídeo, hein? Então, ó. O canal do Arthur vai estar aí na descrição. Já se inscreve lá. Se inscreve lá, gente. Vai ser muito vídeo legal. A gente tá gravando aqui vários conteúdos. Isso aí. E o Instagram dos dois, ó. Da Eduarda e do Arthur, junto com o meu, vai estar aí na descrição também. Cadê? Então, segue a gente lá. Segue lá. Segue lá, hein? Então, é isso. Bora lá pro vídeo que eu separei várias perguntas. Legal. Bom, então vamos lá pra primeira pergunta. Já estão prontos? Já. Já estamos prontos aqui. Oh, então. Primeira pergunta. Qual a minha comida preferida? Essa é muito fácil. Essa é muito fácil. Eu fico falando... Inclusive, né, mãe? A gente comeu hoje. É. Só que vocês não sabem o que eu comi hoje. Então... 10. É melhor que eu tô pensando comigo. Eu já escrevi aqui uma coisa, mas eu não tenho certeza. Uma ova depois. Ok. 1, 2, 3 e já. Macarrão. Japa. Nossa, gente. Passou longe os dois. Não, macarrão eu gosto, mas tipo, não é meu preferido. Agora, japa? Minha filha passou lá longe. Qual que é? Estrogonofe. Estrogonofe. Eu nem ia falar. Estrogonofe. Achei que o Arthur ia acertar. Nossa, eu tinha quase certeza que eu ia colocar isso. Aqueles. Quase certeza que eu ia colocar isso. Mas enfim, os dois, assim, erraram. Estrogonofe. A minha mãe já sabia assim que eu falei. Eu já sabia. Bom, então vamos lá. Próxima pergunta, ó. Agora eu vou acertar, tá? Aham. Essa é bem fácil. Essa é muito fácil mesmo. Pessoa que eu mais admiro na questão de dança. Ah, eu sei. Eu sei. Eu sei. Se eu errar, eu vou ficar brava comigo mesmo. Tá, você já me falou dela. Eu não sei o sobrenome. Ela? Será que ela... Não sabe o sobrenome? Oxi? Não, pode colocar... Não. Sei lá. Coloca o nome. Não. Não. Tá, valeu. Tá, gente. Já coloquei. Tá, antes de virar, quem você ia colocar? A Julia. Julia, tá. Vai, vira. Clara Guedes. Clara Guedes. Clara Guedes. Ah, acertou. Eu sabia, sabia. Pô, você falou que eu não sabia o sobrenome Guedes. Clara Guedes. Todo mundo conhece ela como Clara Guedes. Não, é porque... O que que acontece? Então... No arroba dela tá tipo... GND. É o arroba GND. Mas eu acho que o nome dela, gente, não é Clara Guedes, é Clara Garcia. É Clara Garcia o nome dela. É verdade. Eu sempre falei a Clara Guedes. Eu também. Não, eu também sempre falei, porque eu não sabia. Até que quando eu fui falar com alguém, a pessoa ficou tipo... Clara Guedes? Chocada agora. Mas enfim. A gente é Clara e Clara, eu sei quem estão falando. Tá. A Julia também gosta muito. Só que a Clara... É a sua preferida. A gente percebeu, né? Pelo cabelo. É, gente. É pouca coisa, assim, igual. Bom, então, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, essa é um pouquinho mais complicada. Meu top 3 de cores preferidas. Meu Deus, tá. Eu sei, eu acho. Você falou na live. Só que eu não lembro qual. Não, eu falei só uma na live. Não, a antiga que a gente fez. Ah, tá. Então, ó. Não precisa colocar na ordem. Já coloquei na ordem. Na ordem. É... É o que eu acho. Tá. Pera, gente. Um minuto. Gente, eles demoram, né? Eu já escrevi. É melhor que eu tô tentando reparar alguma cor aqui. Tá. Acho que essa, talvez. É, então, Neto. Não. Acho que não tem muita coisa aqui. É verdade. Deixa eu tirar essa daqui. O que você já colocou? Tá. Eu também gosto, mas, enfim. Ah, lembrei. Não, vale mudar, tá, irmã? Que eu tô ali... Gente, aqui tem um espelho. Às vezes eu tô vendo aqui só a cara deles. Lembrei, gente. Acho que é isso. Não vai precisar. Vai, já tá. Um, dois, três e vai. Rosa, roxo e preto. Preto, cinza e roxo. Caraca, os dois erraram, gente. O quê? Você não gosta de rosa e roxo? Já tá aqui no cabelo. Sim, tipo, eu gosto, mas não é a minha cor preferida. Mas preto é, que eu sei. Preto, sim. Só que, tipo, as minhas cores preferidas não tem ordem, tá? Mas é preto, lilás e... Tá. E um roxo, roxo. E aqueles... Verde água. Pô, verde... Ah, verde água. É verdade. Bom, a próxima é muito fácil, tipo, muito fácil mesmo. Todo mundo vai saber, gente. O que mais gosta em maquiagem? Tá óbvio, tá óbvio. Gente, é porque, tipo, eu não vivo sem. Eu não vivo sem. Tá, já escrevi. Não sei, ele sempre demora, né? É. Bom, cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Mostra. Delineado. Delineado. Muito fácil. Gente, juro, é muito fácil, porque eu não vivo sem. Tipo, eu posso estar sem nada de maquiagem, mas tem que tá combinada. Todo dia ela tá de delineado. Todo dia. É a marca dela. É, é. É a marca dela. Bom, vamos lá. Próxima, ó. Meus animais preferidos. Só uma coisa, gente. Não é só um. Tem dois, tá? Então tem que colocar o número dos dois. Eu quase falei alto aqui. Tá. Pode ir? Uhum. Gente, pera. Pera, gente. Ele sempre demora. Gente, ele demora muito. A gente que tem cara de gostar disso. Aí vai lá. Ele teve uma xirafa na minha cara. Tá, foi. Muito bom, vai. Um, dois, três e vai. Gato e coruja. Gato e passarinho. Nossa, gente. Gato e leão. Um leão? Leão? Oi, que vai precisar da mão. Oi, que vai ser essa mãe? Leão? Ah, sim. Leão de chamação, oi. Não é à Not remedy. Ah, tá. Eu vou estar com uma distimação agora. Não. A coruja foi... É por que ela tem cara de산... Sei lá... De coruja. Como? Já brincava, viu? Mas vamos lá. Essa é muito, muito fácil. Ai, meu Deus. Série preferida. Ah, eu sei. Eu sei. Eu tenho duas, só que eu nunca falei a segunda. Então eu vou deixar só a primeira mesmo. Eu coloquei um site de fofoca aqui do nada. Que é isso, gente? Eu sei, eu sei. Maria Fifi, viu? Gente, o Atu tá comemorando muito, hein? Não, eu sou eu. É muito fácil, é muito fácil. É muito fácil. A Vicky já falou em live. Nossa, quase virei o celular. É verdade. 5, 4, 3, 2, 1. Gossip do dia. Na casa do papel. Isso. Gossip do dia. Gossip do dia. Não, eu falei Gossip do dia. Eu tô pensando no Instagram de fofoca aqui. Divulgação de graça, ok? É, Gossip Girl. Não, mas eu não queria assistir Gossip, gente. Nunca. Então, ó. Bebida favorita. Muito fácil. Tá. Mano, que cara é essa? Mas como assim? Você sabe, mãe? Bebida favorita, eu sei. Ah, tá. É, porque meu Deus, eu só bebo isso. Você só bebe isso. Você só bebe isso. Pronto. Ah, eu sei, eu acho. Já cheguei? Ok. Vai. 1, 2, 3 e vai. Coca-Cola. Odeio Coca-Cola. Água. Ah, você pode? Você pode jogar aqui e você bebe Coca-Cola? Ela odeia refrigerante. Não, ela perguntou pra vocês. Ah, tu tá sabendo. Eu tô sabendo, viu? Ela não gosta de refrigerante. É verdade. E o arro dessa daí tá... Quando a gente foi gravar... Não, mas também quando a gente foi gravar lá no... A gente foi no Tivoli, quando a gente foi lá no shopping gravar, a gente foi no McDonald's. Nenhum. Eu quis refrigerante. Nenhum. Tá explicado, gente. Eles conhecem mais, né? Até agora. Calma que eu vou virar. Calma que eu vou virar. Calma. Vai, próxima pergunta, ó. Qual acessório eu mais gosto? Acessório? Tá. Acessório, tipo, o anel, o colar, o brinco. Difícil, né, Arthur? Já escrevi. Tá com tudo. Gente, ela é muito rápida. Mas você tá pensando direito? Tô, tô pensando. Tá. Talvez. Dez. Nossa. Nove. Oito. Sete. Tá. Cinco. Coloca. Sete, sete, cinco, quatro, três, dois, um. Cordão. Colar. É a mesma coisa. É, acho. É a mesma coisa, mas não, gente. É a pulseira. Nossa, eu ia colocar cordão e pulseira. É o que aqui, tipo, sei lá, dá mais um... Mas essa é bem difícil, Vicky. Você não sai sem nada disso. É. Colar, pulseira, brinco. É, um completo. Eu ia botar cordão e pulseira, só que eu acho que era só um. É. Mas aqui, ó. Essa eu acho que é fácil. O que mais gosta em roupa? Blusa, cropped, calças, cropped, saia. Mas só uma peça? Só uma peça. Eu acho que tá na dúvida. Ih, eu vi que tá ficando o preço. O ápico tá na dúvida. Ai, peraí, eu tô ficando não escrevendo. Doi. Ai, mas... Ai, eu escrevi ela. Eu não escrevi nada. Ai, fui. Calma, não. Não, não pode mudar. Não pode mudar. Não pode. Ai, guardão, mudou. Não, botei de novo. Você tá me remunhando. Não, não. O corretor foi. O corretor foi. Eu quero mudar a minha resposta. Não, eu quero mudar. 4, 3, 2, 1. Calça. Calça de... Calça! Ai, ufa! Meu Deus, gente. Eu tava muito em dúvida de casaco também. Essa foi pegadinha, a tua. Eu também achava que era profit. Eu jurava. Calça, ela sempre tá de calça em todos os vídeos. Nenhum vídeo que a gente foi pra gravar, ela tava com blusa, sabe? É. É sempre de profit. E calça. É verdade. É calça. Sempre tô de calça, gente. É. É, a maioria. Não, sempre. Mas ela tava em dúvida do casaco. É. Porque... Não, mas pro casaco eu só coloco só pra dar um movimento e tal. Mas isso não é a minha peça preferida. Toda estilosa ela. É. A gente sabe as coisas, sabe? Mas então é isso. Quem ganhou foi o Arthur, né? Quem ganhou foi o Arthur de lá do lado. Mas então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa a senha da notificação. Compartilha esse vídeo com todo mundo, beleza? Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, galera. Uhul. E aí Tchau, tchau. Obrigado.